Fechem os microfones aí. Só um minutinho, tá? Estamos entrando. Muito bom. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação. É a arte maior na sua casa. Nós estamos ao vivo com essa turminha bem linda que vocês estão enxergando aí. São todos os alunos da professora Júlia Bruns. Olá, prof. Júlia, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Essa galerinha tá pronta aí pra fazer uma super apresentação. Todo mundo agora nos bastidores já aqueceu a voz. Tá tudo certo. Lembrando aí aos pais, aos convidados que estão assistindo pelo YouTube. Obrigada pela presença de vocês. É uma apresentação didática com esse intuito de socializar, de mostrar o que os alunos estão fazendo em casa, né? Com as aulas online. E de resgatar esse friozinho na barriga que é tão gostoso das apresentações. Júlia, quem vai ser o primeiro na nossa apresentação de hoje? Hoje, nosso primeiro aluno, nosso cantor é o Pedro Leonardo Castelo. Tá lá. Tá lá empolgado. O Pedro tá feliz da vida. E o que que o Pedro vai... Conta um pouquinho do Pedro pra gente. O que que ele vai tocar? O que que ele vai cantar? O Pedro, ele vai cantar uma música que ficou muito conhecida na voz da dupla sertaneja, Chitãozinho Chororó, que é a música Evidências. Que demais, que todo mundo conhece. Olha, eu não fui muito longe. Ele toca violão, hein? Ele toca violão. Ele toca violão, ele canta bastante da música sertaneja. E é um menino que tá aí crescendo bastante na técnica vocal, crescendo bastante. E evoluiu muito com as aulas. E ele é muito esforçado. Pedro, agora é contigo. Arrasa aí, cara. Tá. Vou botar a base. Vai botou ele. Vai lá. Vai lá. Vou botar a base. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois me pego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo que eu não posso enganar o meu coração? Que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em se perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra quem lhe ser fingindo Eu não posso enganar o meu coração Sei que te amo Diga-se mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você quer viver Pra mim Terminou Muito bom Temos palmas Palmas em Libras Palmas ao vivo Palmas de verdade Pedro, arrasou Parabéns Obrigada Show, show, show Vamos para o próximo número Dessa apresentação de canto Com a professora Júlia Quem vem agora, Júlia? E agora Quem será que vem? Luísa Nanete Chegou a vez dela Luísa Conta um pouquinho da Luísa Pra gente A Luísa Tudo bem, Luísa? Tudo bem A Luísa É uma aluna Que tem uma voz forte Uma voz de pegada Ela está aí conosco E a música que ela vai cantar Qual será que é? Conta pra nós, Luísa Conta aí Caderno O caderno Caderno Show E ela já fazia teclado, né? E ela optou pelo canto Só dou um parênteses aqui Ela já fazia teclado E optou pelo canto E agora Ela também faz formação musical E ela é a nossa aluna Há cinco anos E ela era só um bebezinho Quando ela entrou na arte maior Show Cresceu dentro da escola Luísa Agora a apresentação é contigo Arrasa aí Vou botar aqui Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabã Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa A montanha Duas nuvens no céu E o sol A sorrir No papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas Bíblia estrais você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se seu pranto Mulher Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo Se você quiser Enquanto surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá No feroz que é o céu E você Vai rasgar O meu papel O que está escrito em mim Comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que é de fazer Só peço a você Por favor Se puder Não me esqueça No canto qualquer Muito bem Arrasou, arrasou, Luísa Tá nervosa? Ai, é gostoso Como foi? Achei Arrasou Eu achei muito legal Ai, que bom Que legal Júlia, quem vem agora? Agora Nós temos ela A nossa Martina Gambetta Ai, meu Deus Vamos abrir aqui Martina, tudo certo por aí? Oi? Já abri Vamos lá E a Martina Ela faz teclado Canto e formação musical Ela é nossa aluna Há quase quatro anos E também começou a beber A Martina tem seis anos É a nossa aluna mais novinha De canto aqui Da minha turma Que show Martina, tudo certo aí? Então vamos lá O que você vai cantar? O que você vai cantar? A linda rosa juvenil A linda rosa juvenil Uau Então, perfeito Agora é com você Arrasa aí Peraí, o YouTube tá ligado É, tem alguém com o YouTube ligado Isso É você que tá o YouTube ligado, mãe Pode ir, Martina É a minha, a minha vai não colocar Você não colocou a música É pra colocar agora? É pra colocar a música Isso, agora é a apresentação Ai, não tá lá A linda rosa juvenil Tá, mas vai ligar A linda rosa juvenil A linda rosa juvenil Juvenil, juvenil Vivi alegre em seu lar Em seu lar, em seu lar Vivi alegre em seu lar Em seu lar E um dia vem uma bruxa má Muito má, muito má E um dia vem uma bruxa má Muito má E adormeceu a rosa sim Bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa sim Bem assim E o tempo passou a correr A correr, a correr E o tempo passou a correr A correr E o mato cresceu ao redor Ao redor Ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor Um dia veio um belo rei Belo rei Belo rei Um dia veio um belo rei Belo rei Que adormeceu a rosa sim Bem assim Bem assim Que despertou a rosa sim Bem assim E o tempo passou a rosa sim Palmas para o rei Para o rei Para o rei Demos palmas para o rei Para o rei Palmas para o rei Palmas para o rei Muito bem Arrasou Arrasou Parabéns Curtiu? Curtiu? Mãe, agora pode sentar Show Pode sentar agora, Martina Júlia Quem é a nossa próxima estrela A se apresentar? Agora nós temos O Guilherme Eduardo de Azevedo E ele tem 12 anos E ele está no nível infantil Guilherme, deixa eu ver Pode falar Pode falar E ele está fazendo Aula de canto conosco Já tem um tempinho Na verdade começou No final do ano passado E agora ele vai cantar a música Asa Branca Legal E aí Gui Tá nervoso? Tá tudo certo? Tá confortável? Não, tô tranquilo aqui Mas bem Vai, pode ligar o som aí Vamos lá Muito linda essas crianças Com seus todos assessoradas Sendo assessoradas Gui, é contigo Arrasa aí Eu perguntei a Deus do céu Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha a judiação Peraí, eu coloquei um problema Foi no começo, mas vai começar a música Agora vai Quando olhei a terra Arcendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha a judiação Que braseiro que fornalha Nem um pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede E meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede E meu alazão Até mesmo as asas brancas Papel as asas do sertão Então eu disse Então eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Hoje longe Hoje longe Muitas léguas Uma triste solidão Espera a chuva Cair de novo Pra mim voltar Do meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra mim voltar Do meu sertão Quando o verde Dos teus olhos Espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore Não viu Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore Não viu Que eu voltarei Viu meu coração Muito bom Palmas, palmas Põe aí palmas, Júlia Arrasou Gui, é isso aí, cara Deu problema Volta lá Faz acontecer Essa é a ideia Estamos agora Na casa do Guilherme E nós vamos Pra casa de quem Agora? Agora nós vamos Para a casa Da Manuela Fuzetti Barba Vamos pra cá Chegou a sua hora Manu Vamos abrir Aqui o microfone Da Manuela E a Manu Que já participou Da vivência teatral Depois ela foi Para o piano E agora ela faz Canto Formação musical E é nossa aluna Há quase dois anos Ela tem oito anos De idade E vai cantar Uma música bem linda Conta pra gente Eu vou cantar Eu vou cantar Era uma vez Uau Então vai lá É contigo agora Arrasa Ok É uma vez Muito gás No meio do nada Com sabores de chocolate Cheiro de terra molhada Era uma vez A liberdade Uma história de amor De aventura De aventura e de margem Só tem a ver Que ainda foi Criança um dia Uma história de amor De aventura e de margem Só tem a ver Que ainda foi Criança um dia Era uma vez O gás No meio do nada Com sabores de chocolate Cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma gostando Pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar As nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar Na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de margem Só tem a ver Que ainda foi Criança um dia Uma história de amor De aventura e de margem Só tem a ver Quem já foi Criança um dia Uma história de amor De aventura e de margem Só tem a ver Quem já foi Criança um dia Uma história de amor De aventura e de margem Só tem a ver Quem já foi Criança um dia Era uma vez Era uma vez O quarto da Manu Beijo Beijo pra todo mundo Que tá assistindo Ai Que linda Beijo Parabéns Manu Isso aí Isso aí Arrasou Agora vamos Para a casa Da Vitória Cristina Pereira Vicky Tudo bem Por aí Abre aí Teu mic Foi 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 Ah Eu aperto Ela Não aperto Deixa que eu faço Oi E aí Vitória Tudo bom? Tudo certo A Vitória Ela faz prática De bandas Ela canta No coral Infanto juvenil Da arte maior Que mais Vitória? Teatro E Isso aí Isso aí Quase nada E canto, né? E a aluna Né? A Vitória tá no intermediário Infanto juvenil Vai cantar uma música Tem 11 anos E vai encerrar Nossa apresentação Com chave de ouro É isso? Sim A gente vai cantar agora A passo Que é uma versão Em português Da música Heal the World Do Michael Jackson Obrigada Então Vitória Tá contigo Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a fé Brilha e cheia De esperança Essa luz Essa luz Que ela traz Não se apagará Jamais Bota em nós Um sorriso De criança Sinta Chega o tempo De julgar o pranto Dos homens Fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Só o amor Pode nos transformar E a força da paz Se fazer em todo lugar Venha Já é hora De trazer beleza Pra vida E fazer o mundo inteiro Feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Libertar O poder da amizade Deve Deve então E a força da paz E a força da paz Se fazer em todo lugar Venha Já é hora De trazer beleza Pra vida E fazer o mundo inteiro Feliz Tudo Que fazemos juntos Tem muito mais força Vai acontecer Pense Na felicidade Na simplicidade Que vai te envolver E a Transborde alegria Transforme seu dia O novo amanhã Diga A quem quer que seja Eu tenho coragem Você vai vencer Pense nas crianças Cheias de esperanças Pense nas crianças Cheias de esperanças Uhul Show, show Essas palmas aí Foram contratadas Agora a gente pode Bater palma Abre todo mundo Todo mundo abre Seu microfone aí Podemos bater palmas Galerinha Curtiram? Gostaram? Achei Uma massa Amei Que massa Põe na massa Júlia Eu queria te agradecer Parabéns pela apresentação Amanhã tem mais A gente dividiu Por turminhas Para dar tempo Para todo mundo E Parabéns pelo teu trabalho Quer falar alguma coisinha? Fica à vontade Eu queria agradecer A todos os pais Aos alunos Que se empenharam Nessas semanas De ensaio A gente sabe que A gente treina E a gente se dedica E aí a gente tem O nosso resultado Que a gente pôde ver hoje Mas que a gente está Um pouco nervoso aí Nervosinhos Mas foi muito legal Parabéns a todos vocês Parabéns também A Arte Maior Que está se superando Nesse momento De quarentena E a gente tem Seguido nossas aulas Normalmente E tem sido muito legal Nossas aulas online Você tem curtido, pessoal As aulas online? Sim Sim? Sim Então é isso aí Obrigada, Arte Maior Obrigada a todos E amanhã tem mais E também na Quinta-feira também Às seis horas De bola Essa foi a nossa Primeira apresentação Da semana Com a Prof. Júlia E fica o convite Para vocês Amanhã E quinta-feira Também Conferir as outras Apresentações Criançada Galerinha Parabéns Para vocês Tá bom? E essa é a ideia De mostrar um pouquinho Do trabalho Que a gente vem fazendo Desde o dia Dezoito de março Com as aulas online Com a galera em casa Mas a música Não pode parar E a Arte Maior Está aí na sua casa A gente se encontra Amanhã Tchau, tchau Uma foto Vou botar uma foto No final Aqui Todo mundo junto Uma foto Uma foto Uma foto Uma foto oficial Vamos lá, gente X Tira Peraí Mais uma Agora Um, dois, três e Aê 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 Aê